Eu fiz umas semanas aí atrás um vídeo sobre a minha coleção de esmaltes e fiz também sobre as minhas unhas da mão, como eu uso uma base pra crescimento e como eu faço pra minhas unhas não ficarem quebrando. E aí eu fiz no comentário, durante o vídeo, não foi no comentário, durante o vídeo eu coloquei lá pra ver se vocês queriam que eu mostrasse como eu faço a minha unha do pé sem tirar a cutícula, assim, só algumas beiradinhas que eu tiro se precisar. Então já é muitos anos que eu faço isso, eu já tirei a cutícula do meu pé, acho que umas três vezes na vida só, acho que só quando eu fui casar que eu me lembro e algumas outras vezes, minha maluca, quando eu tava aprendendo a fazer a unha. Só que o que que acontece? Quando você costuma tirar muita cutícula, tem gente que vai e tira muito as bordas, assim, da unha, principalmente do dedão, aí quando vai crescendo fica uma coisa horrível, fica assim super ressecada, fica bem feia a unha do pé. Então aí eu, pra não ficar fazendo também, tirando essas bordas que eu tirava, ficava horroroso, e pra unha ficar, durar mais tempo, eu não tiro a cutícula. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e a unha dura bastante, às vezes dura até mais de 15 dias sem eu fazer, porque não tirando a cutícula, quanto mais você tira, mais você estimula o crescimento da cutícula. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, como eu faço a minha unha da mão. Da mão eu tiro a cutícula e, por causa disso, eu tenho que tirar quase toda semana. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha unha do pé. E eu tô morrendo de vergonha, porque, né, tem muita intimidade se mostrar o pé, assim, pra pessoa. Eu, por exemplo, é uma coisa estranha sobre mim, é que eu tenho meio nojinho de pé. Então você já dá gostei aí pra mim, pra poder me ajudar, porque, né, fui muito corajosa de mostrar meu pé aqui no vídeo. Vamos lá! Sim, gente! Esse é o meu pé gordinho, igual o do meu pai. 34, pra quem tem curiosidade de saber. Então, primeiro nós vamos começar tirando o esmalte, né? É bom deixar um pouquinho sem esmalte, mas aí eu não tinha deixado, eu tirei na hora mesmo. Aí, depois eu corto. Eu gosto sempre de cortar quadradinho, que não ajuda a não encravar a minha unha. É um costume que eu tenho. Antes eu cortava redonda, mas depois que eu passei a cortar quadrada, aí fica melhor. Aí depois eu lixo a unha. Depois, eu costumo fazer isso depois do banho, porque a cutícula tá bem molinha. Aí, depois eu venho com essa aguinha aí, que aí fica mais fácil também. Tem gente que coloca creme, mas eu umedeço com água mesmo. Gente, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. O meu pé, eu não lixo o pé. Quanto mais eu lixava antes, mais ele ficava cheio, ficava grosso. Então, agora eu só uso esse creminho aí e evito lixar o máximo o meu pé. Esse creminho é da Avon, ele é muito bom, ele é bem levinho. Depois nós vamos agora à parte principal, que é tirar a cutícula só com palito, que é o segredinho que eu sempre faço. Então, eu começo limpando por baixo da unha e venho assim ao redor, tipo empurrando aquelas pelinhas que sempre ficam. Então, elas vão saindo, se você for com cuidadinho, pra não se machucar. Aí, na cutícula que tá grudada na unha, é só você ir empurrando ela pra dentro, porque você vai descolar ela da unha. Então, vai dar aquela impressão de mais fundinha. Vai desgrudando aí, vai tirando por baixo. O que você conseguir tirar só com o palito e até puxando assim com a unha mesmo, você tira. Evita usar o alicate, porque o alicate eu tenho... quando usa o alicate vai ficando mais grosso. Aí, só as pelinhas que não tem como tirar mesmo, aí você vai tirar com o alicate. Só assim por ciminha mesmo, pra não engrossar essa parte aí, só por cima. O que você não conseguiu tirar. Vai tirando com o alicate. Então, olha só como é que fica. Fica fundinha, tá vendo? Aí, você vai fazer esse processo em todas as unhas. Até nas unhas pequenas, também você vai só com o palito, empurrando, tirando esse excesso de cutícula, que vai ficar bem. Tentei fazer. Aí, depois eu vou passar a base, porque eu gosto de passar a base, porque ela ajuda a não manchar o renda que eu passo por cima. Então, eu passo a base primeiro e depois eu uso renda. Só renda, gente. Eu tenho... não tem jeito. Eu uso duas camadas de renda. Eu não consigo usar o de esmalte no meu pé. Já até tentei, mas não consigo. Aí, você vai limpar com o palito. Limpa bem direitinho, porque vai dar impressão também de unha mais fundinha. Todos esses passos pra dar impressão de unha mais fundinha é importante. É o segredinho da Ice. Anota aí. Então, depois você vai limpar também. Bem limpinho, nos cantinhos, por dentro. Pra também dar impressão de unha mais fundinha. E essas são as diquinhas. Aí, olha só depois como é que fica. Tá vendo? A aparência é bem fundinha. Nem parece que eu não tirei a cutícula. Então, dicas da Ice. Segredinhos da Ice. Anota aí. Se inscreve no canal, porque vai ter mais dicas aqui, hein? Então, é isso, gente. Eu faço bem facinho, né? Bem simples. É até mais rápido de você fazer a unha. Eu, em 15 minutos, faço a minha unha do pé. Mais uns 10 eu pinto. Acho que menos de... Acho que uns 25 minutos, minha unha do pé toda já tá pronta. E a da mão, eu já demoro mais de uma hora pra fazer. E pintar. E pôr adesivo. Olha que adesivo. Que adesivo. Que lindo adesivo da minha irmã. Da Daniela Verando, ó. Que ela faz. Lindo, lindo, lindo. Aí, eu vou deixar aí na descrição também o contato dela pra vocês, se vocês quiserem encomendar adesivo com ela. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.